Eita, agora a gente vai para Buenos Aires, Argentina, de Pernambuco Vamos embora, bem de Fusca, que a gente vai embora agora para Buenos Aires Vou mostrar para vocês mais uma cidade de Pernambuco, daqui da Mata Norte Vocês vão curtindo aí a nossa viagem, vai logo se inscrevendo aqui no canal Dá um like, tá certo? Ajuda a gente aí Não vai vendo aí as imagens aqui no interior de Pernambuco, tá bom? Vocês aí que são de Buenos Aires, é um prazer estar indo para a cidade de vocês Que vai curtindo, gente Curta aí, pessoal, o interior aí, de Pernambuco E também fica vambora aqui E também chega, Renata, que vai encheio de poeirinhas Olha, gente, encheio de poeirinhas E chegando em Buenos Aires E chegando em Buenos Aires E aí 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 Aqui é o outro cemitério. Lá em cima do cemitério. Fica um lugar bem alto. Quando eu era criança, que eu venho pra cá... Era muito pequenininha, não era? Era muito pequenininha mesmo. Muito pequenininha. Pra vocês terem ideia, esse lado direito aqui de Buenos Aires não existia quando eu era criança. E agora é cheio de casa. É. E agora tá... A delegacia. Já tem paros aí dentro. Memorial Rosa Mar. Do lado esquerdo aí é o prazo São Luís. Do lado esquerdo. Na tela aí. Na direita é o quê? Ué, aqui o pessoal fez um negócio de caminhar, Renato. Olha, essa escola aqui, ó, não existia quando eu era criança. É isso. Ai, meu coelho. A pedra não parecia. Isso aí é tudo cana. Cana isso aí, ó. Vocês estão vendo aí, pessoal. Tudo cana. Eu pego na rua. Ele. Não é o outro ainda. Essa daqui. Essa daqui. A gente vai mostrar pra vocês, gente, a Pedra do Amor. Vila São Luís. Aqui, pessoal, que a gente tá... A gente tá aqui no bairro São Luís. E a gente vai conhecer aqui, também, vou mostrar pra vocês aqui, a famosa Pedra do Amor. Ali em cima, ó. Vocês já estão vendo ela ali, ó. A famosa Pedra do Amor. Se você vir aqui em Buenos Aires e não mostrar... Eu vim aqui em Buenos Aires e não mostrar a Pedra do Amor, eu não fiz nada. Agora é uma ladeirinha, viu? Tem uma ladeirinha aqui, ó. Olha a ladeira. Vamos lá. Vamos lá. Eu queria que você contasse pra gente aqui a história da Pedra do Amor. Mas conta aí, por que foi Pedra do Amor? Depois que chegou no meio dia, aí deixou de fazer amor. Aí ficou Pedra do Amor. Ficou Pedra do Amor. E aí foi de amor de si. Ah, então tá certo. Ficou Pedra do Amor. Bebola ainda E a pedra do amor fazendo sucesso, todo mundo tirando foto, bateria minha, olha o povo ali tirando foto Andando pelas ruas de Buenos Aires Aqui é o São Luís né Inscreva-se Aplausos Aqui é a subida da Vaca Ejada. Aqui é a subida da Vaca Ejada. Vila São Luí é aquela que é recrutada. Ele nem viveu? Olha o busquinho aqui. Está terminando aí. Ele vem, eu nem vi. Ele vem com a dor. Ele vem com a dor. Ele vem com a sua imagem. Para ajudar a mulher a levar o mundo. Ela vem para o interior da manguia. É a casa grana ali. É. Esse é o hotel mais boa vista. É. 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 Legenda por Sônia Ruberti